Hahahaha Ele vai querer puxar a rua, pega a perna dele Pega a perna dele Posta aí Posta aí Por cima do braço dele Por cima do braço Posta aí Antônio Lupo Cyclone Academy Antônio Lupo Pega por cima desse braço Pega por cima desse isso Pega por cima do braço Certo aí Certo aí Controla o braço dele aí Contra a mão Controla a manga dele aí, controla a manga dele e abre, levanta e abre Não tem nada aí Moses O'Connor, Jorge Grace, Londres Robert Sandy, Jorge Grace, Duque Rio Boa, moleque, abraça a cabeça dele Controla ele aí, garoto Vamos voltar agora, vamos trabalhar pra montada agora, garoto É isso aí, volta, volta, volta Controla esse braço dele aí, ó Boa, joelho na barriga dele Aí, Juan, é isso aí, agora vamos trabalhar pra montar Montar e pegar Abraça a cabeça dele, tem que ir pro lado do Jorge, tem que ir pra barrigar pro teu lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega as costas, pega as costas Pega as costas, pega as costas, deixa ele girar Pega as costas Fecha a guarda, fecha a guarda e finaliza, fecha a guarda Boa, boa Vai ganhar dois aí Não deixa ele fechar 5 a 0, garoto Dois minutos É sua, é sua, mulher Ele tá morto Relaxa aí, relaxa Pega na perna dele que ele vai puxar Pega na perna dele, põe a mão na perna que ele vai puxar Pega a mão por fora da perna dele Eeeh Pô moleque, passa, passa Monta, 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 puxa o braço dele Puxa o braço direito Fica aí, fica aí Fica aí, não é o quarto Agora pega Aí 1 minuto e meio, agora é pra pegar Fica assim Fica assim A montada é ali, olha. Juan Alonso. Juan Alonso. Matilda Sabirio, seu time. Faça seu caminho para o Matu, por favor. Sobe, sobe, sobe. Sobe na montada aí. Sobe na montada. Agora é para pegar, moleque. Pegue esse braço. Pegue a cara dele. Pegue a cara dele. Pegue a cara dele. Pegue as costas. Isso. Agora dá espalha-frango. 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 Boa! Agora é a final. Pegue o braço. Pegue o pescoço. Escorregue essa mão. Escorregue esse lado direito. Escorregue esse lado direito. Escorregue esse lado direito. Escorregue o pescoço direito. Mantenha o gancho. Fica aí, olha. Isso. Pressão. Pressão nele, garoto. Pressão nele, garoto. Pressão nele, garoto. Põe o gancho de novo. Espalha-frango de novo. Boa! Vai ganhar o ponto de novo, hein. Juan Alonso. Vai, vai. Finaliza. Vai, vai. Entra nesse braço. Vai, vai. Olha pra mim. Puxa seu pulso. Puxa seu pulso. Vai puxando, vai. Vai puxando teu pulso. Põe pressão aí que ele vai bater. Vai, vai. Levanta a sua cabeça. Puxa teu pulso. Puxa teu pulso. Puxa teu pulso. Puxa teu pulso. Olha pra mim. Olha pra mim. Puxa, olha. Fica aí. Pega a montada. Monta, monta, monta. Vai ganhar mais quatro. Pega o braço. 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 Perdão a dare. Não, não é. Não é só. Tem! Não, não é, quer dizer? É a… Tem... Tem porque ela não. É! klim Cruce em frente. Obrigado.